E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal desse vídeo, trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos novos da semana, cara Vocês gostam muito dessa série, então deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal E pessoal, acabei de postar um vídeo, cara, uma hora atrás de os melhores jogos viciantes para Android Então confira aí, eu vou estar deixando o link aqui na descrição E não se esqueça de clicar aqui no sininho pra receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, beleza? Então é isso aí galera, deixa o like e vamos lá pessoal pro vídeo Começamos aqui então pessoal, em décimo lugar com o jogo chamado MTB Downhill Bom, tem aqui o modo único jogador, tem o modo multijogadores também Começamos aqui então pessoal, o modo um jogador E pessoal, é difícil pra caramba de você estar controlando, mano Porque bicicleta, dependendo aí do morrinho que você passar em cima, cara, ela vira do nada, mano, pro lado Então você tem que estar tendo bastante controle pra poder conseguir chegar até o final sem cair Então assim a gente vai jogando, como vocês podem ver, é muito bacana aqui Tem uns saltos que vocês podem fazer também Ah, não tô vendo, eu vou cair Nossa, quase que eu caí Já era Mas esse é o game pessoal, então vamos agora para o nono lugar pessoal Em nono lugar pessoal, temos aqui o Dragon Evolution Já mostrei o estilo parecido com esse jogo aqui no canal E ele funciona da seguinte forma Tem as caixas aqui que ficam caindo, como vocês podem ver Tem bastante caixa aqui já E você tem que ir estourando, né, quebrando essas casas aqui pra ter dragões Então o que a gente faz com esses dragões? A gente tem que juntar dois da mesma espécie Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Acabei de juntar aqui dois, ó Se transformando nesse daqui E quando a gente vai transformando esses dragões Que a gente pode ir evoluindo, cara Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Eu vou tentar arranjar uma nova evolução Vou pegar aqui, ó Beleza, aqui, ó Já temos aqui um diferente Vou pegar aqui novamente e vou E evoluir nesses dragões, ó Peguei esse daqui Temos mais um Vou mudar aqui Agora a gente tem um desse daqui e um desse daqui, ó Que são os maiores E assim a gente vai jogando, pessoal Temos diversas, muitas revoluções Que a gente pode estar fazendo Então terminando ele por aqui Vamos agora pro oitavo lugar Em oitavo lugar temos aqui o Race Formula Nations Vamos lá começar então, pessoal Esse daqui é um jogo que foi lançado Deve ter mais ou menos uns três meses, se eu não me engano Ele não é tão novo assim Mas é um jogo bem diferente Por isso que eu resolvi trazer aqui nesse vídeo Tem aqui as corridas que eu posso escolher Tem algumas corridas aqui que eu já tenho que pagar, né Porque são umas corridas bem diferentes Vamos lá então na quarta corrida Vamos começar Começou aqui então E vamos que vamos Tem uma sombra aqui que aparece na nossa frente também Que mostra mais ou menos aqui Como que é que a gente tem que ir pilotando, ó Boa, deixa eu frear Quase que eu não consegui virar essa curva aqui, ó Boa E cara, jogo de Fórmula 1 é muito difícil de ter pra Android, cara Pelo menos eu não conheço muitos desses jogos Então terminando ele por aqui, pessoal Vamos agora então para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos aqui o Pixel Arms Essa versão aqui é uma versão diferente desse jogo, né Ele tem aqui o modo multiplayer Então vamos lá começar aqui o modo multiplayer Já que é o modo diferente Tô jogando aqui o modo sniper do jogo, mano Deixa eu botar aqui um zoom Já tentar matar o cara lá da frente Errei Por pouco Nossa, mano Por pouco, hein Nossa, ele me matou, velho Dei muito mole, cara Dei muito mole Pra mim ele não tinha passado ainda Agora eu vou matar alguém Não é possível Não é possível Mano, deu headshot no cara Boa Consegui matar Demorou um pouquinho, né Pra poder pegar o tiro Mas eu consegui matar Olha lá Foi outro também E assim a gente vai jogando, pessoal Tô terminando o jogo por aqui Vamos agora então Para o sexto lugar, pessoal Nossa, se ele não tá com o colete ali, hein Já era Era headshot na certa Em sexto lugar Temos aqui o Extreme Snowbike Vamos lá começar então Bom, tem aqui o modo carreira Tem aqui o último modo de jogo Que a gente pode jogar O modo duelo Time Attack Vamos lá então, pessoal Continuar aqui no modo carreira Começamos aqui então, galera E como que funciona Aqui no lado esquerdo A gente tem um botão de freio Pra gente poder pressionar Pra frear Essa nossa moto E tem aqui, cara No lado direito O botão pra você poder guiar E acelerar a sua moto também Tem algumas árvores Que aparecem aqui no meio do caminho Pra poder atrapalhar a gente E galera Assim a gente vai jogando São diversas corridas aí Pra vocês estarem conferindo Se pode estar comprando motos também Se eu posso considerar Isso aqui como moto, né Mas é isso aí, galera Então terminando o jogo por aqui Vamos agora então Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos aqui o Pixel Dodgers Vamos lá começar então, galera Esse jogo aqui é um jogo Super simples de se entender Eu vou continuar aqui nessa fase Mano, tá um pouquinho complicado E bom, como que funciona A gente tá aqui A gente não pode ficar parado No mesmo lugar Se não vai nascer espinho Desse chão aqui, cara A gente vai acabar perdendo A gente tem três corações ali Como a gente pode ver Na parte de cima Pra gente poder Tá usando Acabei de pegar mais um coração E mano Essa fase aqui Tá muito difícil já, cara A gente tem que esquivar aí Dessas magias Que vão aparecendo Então assim A gente vai jogando Nosso recorde Ele é contado em tempo Como a gente pode ver Na parte de cima Boa Passei aqui Nossa, mano Já acabei morrendo Mas esse é o estilo do jogo Pessoal Tem diversas fases aqui Pra vocês estarem vendo Como por exemplo Aqui eu passei Dessas duas aqui já E essa terceira Que tá meio complicada Só consigo uma estrela E tem essas outras aqui Que a gente pode jogar Também E cada uma aqui Tem um estilo diferente Como por exemplo aqui Essa primeira fase Que é ela mais simples Cara Só pra você entender Como que é o jogo A segunda fase Já tem um estilo diferente Ela tem aqui Umas cercas elétricas Do lado aqui Que podem te ajudar Então esse aqui é o jogo Pessoal Então vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar Temos aqui O Tractor Farming Vamos lá começar então Pessoal São diversas fases aqui Pra gente poder estar passando Começamos aqui então Pessoal A segunda fase A gente tem que pegar Esse trator aqui Vou vir aqui Peguei Boa Agora eu vou ter que Eu acho Deixa eu ver Se eu vou ter que dar E pegar Direto o objeto Que tá dizendo Pra gente pegar Não sei se é Com a parte de trás Que a gente pega Eu acho que sim Beleza Conseguimos aqui pegar Agora a gente vai ter que vir aqui Pra poder Completar Essa nossa missãozinha Eu tive aqui Que capinar Essa parte aqui E agora a gente tem que passar Aqui mano Vamos passando aqui A gente tem aqui As coisas que a gente pode fazer Aqui do lado Como por exemplo Eu posso subir Isso daqui Posso pegar Pressionar pra soltar Deu ruim Então assim A gente vai jogando Pessoal Então vamos agora Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos aqui O Summon Rush Vamos lá continuar então Esse aqui é um jogo De RPG Totalmente multiplayer Tem diversas casinhas Aqui que a gente pode Estar entrando Como por exemplo Aqui tem a guilda Que a gente pode conseguir Mas a gente tem que estar Acima do level 25 Coisa que vai demorar Um pouquinho Iniciamos aqui então E como que funciona Pessoal Essa aqui é minha personagem Principal Essa aqui é a personagem Principal do nosso inimigo A gente tem aqui A barrinha de energia Só tem 3 aqui Até o momento Então cada personagem Desse aqui Cada carta dessa Que eu utilizo Utiliza um tanto De energia Então a gente tem que esperar Recarregar Para poder ir botando As cartas Na mesa E assim a gente Vai jogando Pessoal A gente só ganha Quando conseguir Derrotar o nosso inimigo Principal Que é essa menina Aqui Então antes De a gente conseguir Chegar nela Tem aqui Os capangas Que ela põe Para poder lutar Contra a gente Tem um ataque especial Que a gente pode usar Também De cada personagem Então esse aqui é o jogo Pessoal Então vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos aqui O Feast of Jesus Assim que se chama O nome desse jogo É bem estranho a pronúncia Mas vamos que vamos Eu parei aqui Pessoal Na terceira fase Eu estou aqui Com o meu personagem No level 3 Começamos aqui Então pessoal E como que funciona Controlamos aqui Esse personagem A gente tem que conseguir Matar Aquilo no total De dois zumbis Para poder passar Para a próxima fase Tem aqui a galinha Que eu posso conseguir matar E conseguir um pouco De vida também Boa Tem uma caixa aqui Vamos ver o que tem Beleza Vamos lá Eu tenho aqui Cinco peixes Que eu posso usar Para poder Eita mano Zumbi Ele atira pedra Cara Olha que louco Boa Vamos lá Consegui Aqui matar Mais um Matei seis Até o momento Deixa eu ver Onde vai aparecer Mais um bicho Eu vou usar o peixe Agora para poder matar Um pouco mais rápido A gente pressiona aqui Um ataque Ele já mata É tipo como se fosse Uma granada Cara Tem um dano muito bom Mas enfim Esse é o jogo Pessoal Eu estou terminando Ele por aqui Vamos agora então Para o primeiro lugar Pessoal Em primeiro lugar Pessoal Temos aqui O Nova Legacy Pessoal Esse aqui é um jogo Incrível O jogo está muito bom Ele está pesando Circa Mais ou menos De 300 MB Eu estava enganado Eu chego a trazer Um gameplay Aqui desse jogo Cara Falando que o jogo Tinha 23 MB Mais ou menos Cara Só que do nada O jogo baixa Dados adicionais Boa Vamos lá Tem os inimigos Aqui galera O jogo aqui é um jogo Lançado pela Game Loft Cara Ele já foi lançado Há muito tempo atrás Só que resolveram Trazer Ele de volta Cara Não sei o porquê Que eles tiraram Da Google Play Mas vamos lá Boa Usamos aqui a granada Deixa eu mudar de arma Cara Porque eu estou sem Munição Conseguimos aqui Boa Vamos lá Tirando aqui Beleza Tem aqui essa arma Que eu posso pegar também E galera O modo campanha Desse jogo É incrível Vale muito Apenas estarem Conferindo aí É um jogo Muito bom De FPS Então galera Esse aqui foi o vídeo Espero mesmo Que vocês tenham curtido Não se esqueça De deixar o seu like É super importante E clicar naquele sininho Para você receber Notificação de quando Tiver vídeo novo O YouTube está muito Bugado Você não faz ideia Mas é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Pessoal Fui